Olá pessoal, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta e compartilha nas suas redes sociais. Obrigada! Auto Elétrica Bom Jesus, todas as marcas e modelos nacionais e importados. Estamos localizados em Valparaíso de Goiás, no fone ISAP 995545580. Olá a todos pessoal, nesse episódio de Ordinary Airstack a gente vai falar sobre customização do Windows 10. Eu vou mostrar para vocês como é que foi que eu fiz para deixar o meu Windows 10 21H2 com esse visual aí que vocês estão vendo. Esse estilo meio vaporwave, synthwave, eu gosto muito dessa tendência e eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz para deixar o visual do meu sistema desse jeito. Eu gosto pessoal de visual mais clean. Eu não gosto de uma coisa muito carregada, até porque a gente que fica muito tempo na frente do computador, você ter um visual mais clean é melhor. Então eu acho que se você sabe combinar bem as coisas e deixa o seu desktop de uma forma que te faça se sentir confortável utilizando o computador, isso é muito bom principalmente para quem fica muito tempo na frente do computador. Pois bem pessoal, a única alteração que eu fiz aqui nesse meu sistema principal, o meu Windows 10 21H2 foi o tema e os ícones. Eu já deve ter vídeo aí falando sobre os ícones que eu coloquei aqui da versão Insider do Windows 10, que foi adotado, do Windows, da versão Insider do Windows, que foi adotado no Windows 11. Então você já pode procurar que deve ter vídeo aí falando sobre isso, mas eu vou mostrar tudo aqui, está em detalhes para vocês. Eu não alterei o menu iniciar, tá bom? Eu gosto desse estilo, eu gosto das coisas bem organizadas, eu gosto de deixar tudo bem organizado. E esse menu iniciar eu gosto dele, porque ele deixa, ele me permite que eu faça uma organização melhor das coisas, por categorias e tudo. E eu gosto dessas tiles, então eu deixei, mas eu prefiro deixar assim, mais clean, com o mínimo de utilização de programas possíveis, de modificações possíveis. Eu modifiquei aqui basicamente, como eu devo ter falado, o tema e os ícones. E como é que você faz para poder modificar os temas? Você precisa de fazer algumas etapas aí de modificações. A primeira coisa que você vai fazer, pessoal, é o seguinte, instalar o UXTem, 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 Eu vou falar assim, tá, para ficar compreensível. UXTem, ponto, você vai, UXTempatcher. Para poder pegar esse programa é muito fácil. Você vai fazer o seguinte, você vai na internet, vai procurar aqui, UXTempatcher. se for o caso pessoal vocês pesquisem Windows 10 aí você vai pegar aqui o Xtmpatcher Pro Windows 10 pode pegar aqui ó dessa página você vai clicar nela aqui vai abrir vai fazer o download do Xtmpatcher tá tem o icon pack maker também que vocês podem estar utilizando para poder trocar os ícones do sistema tá bom clicando aqui em download beleza você vai conseguir aí é baixar o Xtmpad a instalação dele é bem simples pessoal vocês vão clicar aqui vai clicar em next ele vai fazer um ponto de restauração ele vai modificar o arquivo o Xtmp o xdev.dll que é o que precisa ser modificado para que aceite outros estilos visuais que não seja só o oficial do Microsoft aí vai pedir para iniciar o computador você reinicia não faça nada sem iniciar o computador reiniciado o computador pessoal vocês vão baixar um tempo aonde que vocês vão encontrar temas legais para o Windows 10 eu vou deixar esse site aqui pessoal aqui ó chamado Viral Retrox eu acho que é assim que pronuncia aqui tem uma pancada de visual para o Windows 10 um monte de coisa e vem tudo completo tá tem esse baby group tab for Windows 10 aqui ó que é muito boa outra coisa você fez a modificação do x do pelo o xdmpad no seu Windows 10 21 h2 os temas para outras compilações do Windows vão servir no Windows 10 testado e aprovado funciona tá bom não tem problema não se preocupe temas para Windows 10 vão servir se é claro você fizer a modificação correta tá se você fizer do jeito se você pegar o aplicativo lá do jeito que eu falei aqui não vai ter problema aí tem uma tonelada de de temas aqui pessoal uma tonelada e vem temas por um imiter que eu já fiz vídeo aí no canal customizando desktop Windows 10 uma máquina virtual né vem nossa vem tem coisa para caramba ele vai carregar aqui vai aparecer um vídeo do canal dele no YouTube pode se inscrever no canal lá também que o canal e mostra como instalar os temas todos passo a passo como você instala todos os componentes do tema aqui no meu pessoal eu não modifiquei quase que nada eu modifiquei como eu já falei e quando se propede parente o visual o estilo visual e só tá aí a cursou de mouse e som do Windows isso eu não modifiquei mas além disso modificar o Explorer para você poder remover a interface o e bom essas coisas assim eu não fiz absolutamente nada porque não interessa o feito isso eu escolher um tema para poder baixar beleza escolher o tema maravilha que vão pegar vão salvar esses arquivos numa pasta eles virão compactados igual vou mostrar para vocês aqui desse tema que eu estou utilizando eu vou aqui na parte da minha padeira como eu sou muito organizado vou clicar aqui na minha pasta Windows 10 aqui aonde eu salvei os temas eu já descompactei praticamente todos os temas o tema que eu estou utilizando é o Paranóide vou mostrar para vocês aqui ó esse aqui ó o Paranóide é o tema que eu estou utilizando esse aqui pessoal é outro site muito bom também para vocês baixarem conteúdo para customizar o seu Windows porém eu achei eu achei que na questão de temas aquele outro site lá o esse esse site aqui ó tá ele é muito melhor tá bom Viral Retrox eu achei muito melhor aqui vocês vão encontrar coisas interessantes porém muita coisa aqui que é só divulgação de tema pago que alguém tá vendendo não tô desmerecendo isso que dá trabalho fazer essas coisas porém é aqui vocês acham bastante conteúdo então eu recomendo aqui quer buscar um papel de aparelho legal aqui é bom de achar bons wallpapers apesar que eu faço os meus é quer pegar um cursor de mouse legal quer pegar um tec de som legal aqui tem muita coisa bacana desse site aqui ó o deve a fazer uma arte que quer dizer arte marginal tá traduzido para o bom português português literal assim simples de forma simples e arte marginal é muito legal esse site aqui ok então é é um bom lugar para vocês tá você faz uma conta gratuita tá eu coloco meus desktops que eu faço aqui nesse site tá eu uso desktops que eu já montei ao longo da vida estão tudo aqui então vocês podem ver aqui tá meus papéis de parede alguns que eu pude compartilhar eu compartilhei tá então tá tudo aqui vocês podem olhar aí tá bom então aqui tem ícones tá porrada de coisa tá então vocês vão eu tô usando esse visual aqui depois que você baixar o visual você vai descompactar a pasta dele tá eu estou utilizando o seven zip que é um descompactador muito muito antigo que descompacta todo e qualquer tipo de arquivo então eu tô eu clico dele aqui ó vai aparecer que seven zip eu vou vir aqui vou mandar extrair já para o mundo da pasta mesmo não tem problema geralmente dentro da do arquivo compactado possui uma pasta é essa pasta que vocês vão copiar para dentro da pasta seu windows resource tempos então depois de feito a modificação com system patch daí você já ter escolhido o visual que você vai tá utilizando você quer utilizar os visuais que você baixou para utilizar você vai copiar ela pegar tipo esse aqui por exemplo você quer para o pai e ficar isso aqui é um tema para ir para o player aí que eu vou mostrar para vocês aqui como é que ficou o desktop eu vou pegar esse aqui foi o último que eu peguei agora que eu baixei eu vou vir aqui ó vou pegar aqui ó tem files aqui pessoal tem um punhado de coisa tem papel de parede que esse papel de parede aqui ó depois eu vou fazer até uma customização em cima desse papel de parede é você tem o old new explorer que é o seguinte que é para remover essa interface um e bom aqui que de fato ela ativada ficou um pouco esquisita que eu tô utilizando o azul acinzentado e ela ficou toda preta isso aqui infelizmente pessoal não consegui modificar tá no windows 8 eu consegui deixar tudo preto não sei se é porque é do tempo que eu baixei mas no windows 10 não ele não seguiu a cor do tema tá então do visual do estilo visual que eu tô utilizando então eu deixo ela aqui mas se você quiser tirar e voltar para o explorer clássico você pode tá é só o dia aqui no old new explorer e fazer a modificação que deve ser feita aqui muito cuidado com essas modificações aqui tá pessoal porque é o seguinte e se envolve modificar aqui no sistema e você pode ter problemas aí sérios que pode danificar o sistema você tornar ele difícil de ser utilizado depois e tem que restaurar é todo o problema muito sério então você tem que ter um certo conhecimento para fazer modificações mais profundas no sistema quando você foi instalar o clássico e shells você optar por usar o clássico é o que já usa e ele já vem com a opção é habilitar o explorador de arquivos tradicional tá você pode escolher essa opção lá ele vai substituir o se não me engano vai substituir essa interface o irmão eu gosto da interface o irmão tá então eu deixei assim tá bom então vamos lá a gente vai copiar aqui que a gente vai copiar eu vou copiar o dark tempos vou pegar isso aqui ó a pessoa até deixou um link aqui ó para pasta onde a gente vai copiar então isso facilita o trabalho eu vou clicar aqui em control c eu já copiei tá galera não vou copiar de novo eu vou clicar aqui no link que ele deixou já tá aqui a pasta ser o visor step aqui aqui pessoal tem o tema é padrão do windows tá e aqui tem os temas que eu já adicionei aqui no meu computador inclusive os temas que eu salvei era para estar aparecendo aqui eu não sei onde que o sistema salva os temas que a gente cria tá então beleza feito isso joguei o tema aqui maravilha primeiro vamos modificar o tema tá depois a gente vai partir para ícone e outras coisas estão feito isso que que eu vou fazer aqui pessoal eu vou simplesmente aqui no personalizar eu vou clicar aqui é em temas e ele deve aparecer aqui tá todos os temas que eu coloquei ele deve eles devem aparecer aqui como eu modifiquei o xdb.dll para ele aceitar esses temas e terceiros que não são não é o tema oficial do Windows então basta eu clicar nele que ele vai mudar tá bom ele vai mudar é tudo tá vai mudar se tiver peque de som vai mudar vai mudar tudo tá bom então aqui eu tenho os temas que eu uso aqui ó alguns temas do Lierio stack que são feitos em cima do tema padrão do Windows 10 aqui tem alguns outros temas que eu tô utilizando esse aqui é o que eu estava utilizando anteriormente tá em cima do tema padrão do Windows 10 com base só que agora eu tô modificada para esse estilo tô utilizando esse estilo aqui para mim foi mais confortável e o papel de parede troca a cada dia antes trocava de tanto e tantos minutos agora troca cada dia é muito simples vocês viram que é muito simples colocar vocês vão ativar por exemplo olha só eu vou mudar aqui para o Windows Black que esse aqui é um visual que eu configurei esse papel de parede sem nada que eu utilizo para poder fazer realização de vídeo captura de avatar de jogo qualquer coisa assim que eu vou fazer que exige muito da máquina eu criei esse visual aqui aqui que ele mantém apenas o cursor do mouse e o som tá mas fica tudo preto ó é o visual padrão do Windows tá aqui ó o visual padrão do Windows vocês vão ver tá aí aí eu cliquei no tema que eu quero vou pegar aqui o e ele vai mudar pronto já veio para o tema aí vem outro detalhe pessoal é esquema de cursor do mouse você vai mudar aqui e esquema de som também você vai mudar aqui porém você precisa adicionar esses esquemas esses esquemas no computador do mouse pessoal é mais fácil esquema disso é mais difícil de você eu pelo menos achei tudo mais vocês vão fazer o seguinte ó eu vou vir aqui numa pasta aqui que eu tenho de cursores eu tenho um monte de cursor que eu salvei aqui a maioria deles 99% dos que eu salvei já vem com o script de instalação que facilita demais isso porque que eu vou fazer aqui por exemplo vamos supor que eu queira colocar aqui o esse ver eu tô usando os cursores da linha vs então vamos supor que eu quero usar esse aqui o 5 não esse aqui não é um pouco ser esse aqui aqui aparece a miniatura dos cursores tá se você quiser ver em tamanho maior você pode aqui aumentar tá vendo para você poder visualizar em tamanho maior tá eu vou deixar aqui no detalhe mesmo o que que você vai fazer você vai ligar no botão direito do mouse em cima desse script vai clicar aqui instalar automaticamente ele vai instalar esse cursor de mouse dentro é da sua da sua pasta cursor lá na pasta do windows tá aí que você vai fazer aqui nas configurações é você vindo aqui nas configurações você vai clicar aqui em cursor do mouse ele vai trazer para você as opções do cursor do mouse tá vendo tá tudo aqui ó eu vou escolher o que eu quero tá aqui tá o que eu estou utilizando aparece nenhum aqui mas é o que eu tô utilizando esse aqui tá o vs5 normal eu fazendo alteração aqui ó ele vai mudar tá vendo ó basta eu aplicar que ele vai mudar agora pessoal na parte de som esse pack de som que eu estou utilizando aqui eu peguei lá naquele devantar é o pack de som do windows é da versão beta do windows vista quando teve a transição do windows longhorn para o windows vista beta 1 a microsoft adotou esse pack de som que vocês ouviram aí quando eu fiz a alternância do tempo que ele ali é o som de inicialização eu acho esse pack de som um dos mais lindos que a microsoft já fez né desde o do xp que é legal também que aqueles pianos tal mas esse aqui para mim é um dos mais lindos que a microsoft já fez eu não sei porque cargas d'água ela não adotou esse pack de som no windows vista trouxe no windows 7 aquele monte de opção de tema né de som que está presente entre aspas aqui no windows 10 mas não tem nada tá eu vou clicar aqui ó vocês vão ver aqui ó tem uma porrada de som aqui tá vendo galera não tem som nenhum aqui não existe os sons aqui a microsoft cometeu uma falha no windows 10 até hoje 21h2 isso aqui é real tá isso aqui não é eu não fui eu que copiei as pá não não existe eu teria que pegar no windows 7 todos os sons que tem lá no windows 7 e jogar aqui dentro aí esses sons vão ficar disponíveis aí sim eu vou fazer isso que no notebook está com windows 7 mas eu tô utilizando esse aqui ó esse aqui ó tá o windows longhorn que eu denominei nesse tema de vaporwave tá bom então como é que você vai fazer para poder adicionar isso aqui é um pouco mais chato ele vai jogar os sons dentro da pasta mídia que fica presente dentro da pasta do windows se o windows aqui ó o cursor aqui estão os cursores mídia aqui estão todos os sons do windows que já vem essas pastas vazias que precisam ser substituídas pelos do windows 7 para você ter esses sons ativos novamente tá porque infelizmente eu não sei que cagada foi essa da microsoft não vejo daqui até hoje está do mesmo jeito eu posso instalar o windows 10 21h2 do zero essas pastas vazias vão aparecer aqui vão constar lá no sistema na caixinha onde você seleciona o esquema de som do windows só que como não tem nada dentro não vai funcionar e não adianta você jogar qualquer arquivo você tem que pegar e colocar os arquivos correspondentes eu vou dar um jeito de se eu não achar esse pack de sons do windows 7 vou dar um jeito de deixar no google drive para vocês para vocês colocarem aí mas aqui no caso por exemplo foi jogado aqui os sons do windows longhorn estão todos jogados aqui dentro deve estar aqui chover deve ter uma parte tem uma pasta aqui esse aqui pessoal adicionei por meio de um script é que eu não sei aonde que está vou tentar deixar o link dele no leventário para vocês baixarem eu adicionei por meio de um script mas você pode jogar o pack de som que às vezes você pega ele ele não tá é não vem com esse pack de script vem só os arquivos de som você joga ele aqui dentro da pasta seu windows media joga aqui se quiser se quiser criar uma pasta não tem problema você cria uma pasta aqui joga aqui dentro o pack de joga aqui dentro o som tá os sons que você quer utilizar do seu windows aí você vem aqui na parte de sons clica aqui e vem aqui e modifica um puro tá bom aqui tem até um um som aqui por vegas aqui vamos adicionar um som por vegas aqui vamos lá vamos escolher um aqui é vamos usar esse aqui para avisar que o que o sony vegas renderizou aqui pronto beleza feito aí tá salvo tá os tempos já tá salvo beleza maravilha vamos aí para a questão de troca de ícones como é que você faz para poder trocar os ícones do sistema aí pessoal é uma coisa mais complicada é uma coisa um pouquinho mais complexa porque existem é você pode trocar ícones manualmente que é uma coisa extremamente trabalhosa e você não vai conseguir trocar os ícones do sistema como um todo você vai conseguir trocar assim ícones de programa alguma coisa ou outra o ícone da lixeira do meu computador do da da pasta referente a pasta de usuários só você não vai conseguir alterar o sistema do windows como um todo todo como neste caso aqui estão todos os ícones trocados nesse caso aqui pessoal que eu estou utilizando é os ícones do do windows 10 10, Insider, que também foram adotados no Windows 11, eu peguei um pack, tá uma aplicaçãozinha feita pelo meu amigo Help Tutor, que facilitou muito a minha vida, eu vou deixar o link do vídeo dele pra vocês baixarem lá, que é o seguinte, que é esse aqui ó, deixa eu ver se eu acho que é personalize o Windows, eu instalei isso aqui, tá pessoal, fiz um corte aí, eu instalei isso aqui, tá aqui ó, tá aqui tá, meu amigo Help Tutor criou isso aqui, vai entrar um som aí, pera aí que eu vou ter que dar um mudo aqui, então aqui ó, ele já traz pra mim o menu iniciar, ele gosta de utilizar o Start Back, eu não gosto, é um programa pago, que ele já traz aí crackeado, eu não gosto, tá, eu prefiro Classic Shell que é gratuito, ele traz o pack de ícones aqui, é aqui que eu fiz a mudança, tá, eu vou clicar aqui no pack de ícones aqui ó, e ele traz pra mim aqui ó, ele tem a opção porcelain, aqui é uns ícones no estilo porcelana, e tem a opção dos ícones do Windows 10 Insider, então você vai clicar ali e vai fazer a devida alteração, ah Lucas, mas eu não quero usar esse pack de ícones, eu não gostei desse pack de ícones, eu quero usar um outro diferente, eu quero, existe um programa, que é lá onde você pega o Xtmpatch, tá, vamos pegar ele aqui, cadê o Xtmpatch? que é esse aqui ó, o Icon Pack Manager, você baixa o Icon Pack Manager que ele vai fazer essa alteração pra você, tá, vai alterar os ícones do seu sistema e vai deixar aí com a cara que você quiser. aqui, quer baixar ícone, onde que eu vou baixar a pack de ícones pro Windows? Aqui nesse site, no DeviantArt, ou então você vem no Google e pesquisa, tá, você pesquisa pack de Icon Pack, é, você pode pesquisar Icon Pack, né, e escolhe o que que você quer aqui, Icon Pack Manager não. Tem também uma aplicação paga, da Stardoc, que é a mesma que faz o Start Back, que é o Icon Pack Manager, o Icon Pack Manager, ele também é muito bom, mas ele é pago. Vou mostrar pra vocês aqui agora o meu visual do AIMP, tá, pra poder compor o meu desktop, aqui ó, seguindo toda essa tendência aí do Vaporwave, Sintwave, esse é o visual do meu AIMP, tá, esse é o visual dele, é, no tamanho normal, eu tô na tela de 42 polegadas aqui, tá em resolução Full HD, mas ele tem o tamanho reduzido, tá, que é esse aqui também que combina muito com o desktop, eu tenho utilizado, tá muito bacana, vou deixar ele no tamanho normal aqui. Ah pessoal, e assim, dando sequência a customização que eu fiz o sistema, né, eu troquei o visual do AIMP, vocês viram aí, e também mudei o visual do Firefox, é galera, eu deixei o Firefox também com esse estilo, é, mas, é, Vaporwave Sintwave, eu deixei com esse estilo também. E pra isso, eu estou utilizando este tema aqui ó, Paranoid Android, tá, ele dá essa aparência aqui, pro Firefox que combina integralmente com o visual que eu montei, com o tema que eu estou utilizando, tudo aí ó, tá combinando, ó, o sistema inteiro, tá combinando, né, vou tentar fazer uma, vou tentar fazer, vou fazer, vou ver se a gente faz uma thumb aqui, disso aqui, vou fazer um Pint Screen, fazer uma thumb aqui, é isso aí galera, curte o comentário, compartilha, valeu, falou, e fui!